Essa festa vem botar a vaga também, é Vita Itaupereira, para a Raquel está trabalhando no Conselho de Padre. Bora vaquerama, chama, nós estamos aqui no edição Batalha Piauí, estou aqui com a Lomelo, e aí Lomelo, mais uma pega de boi, foi feito o convite para a vaquerama e a vaquerama marcou presença, né? Hoje é uma quarta vaquejada aqui, né, no pátio de vaquejada, e aí graças a Deus o seu vaqueirama está aí, só para a gente ver presenciar as vaquejadas aqui, mas graças a Deus já realizou, viu? E aí Lomelo, hoje também a diferenciada do teu pátio é que tem recepção boa, a vaqueirama que vem de longe ou de perto, tem um almoço, né? Almoço, é, com certeza tem um almoço ali, é, a maioria dos vaqueram almoçou, ainda tem almoço, caso de chegada de almoçar, ainda tem almoçado. E a vaqueirama aí que traz a família? Tem sombra, né? Tem sombra, tem almoço ali, né? E aí tem água para dar uns carvalhos, né? E aí tem muita sombra para trás, para trás, né? Pois é, vaqueirama, nós estamos aqui no parque Alamelo, na expedição, vamos fazer aqui uma gravação, uma coisa simples, vamos mostrar o vaqueirama, mostrar o parque, fazer uma propaganda para o parque, para vir mais vaqueiros, para quem tiver curiosidade de conhecer o parque Alamelo, vai descer para cá, procurar o Alam, que ele está na recepção, recebendo os amigos, aquelas pessoas que vêm a primeira vez, A estrutura boa, a boiada boa, tem sombra, tem tudo, tem cerveja gelada, tem tudo, viu galera? E tem forró também. Você que não veio, vem para o parque Alamelo, que está de portas abertas, os braços abertos para receber toda a vaqueirama da região, das cidades vizinhas, e aquele abraço, fica aí, daqui a pouco tem vídeo, tem boi correndo, tem a vaqueirama aí, os amigos, vamos mostrar tudo. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos para cima aí. Valeu, vaqueirama, estamos aqui no Ponto Preparado, querendo. Vem cá, não é bom? Vem cá, não é bom? Bora, vaqueirama, nós estamos aqui no Parque Alamelo, em mais uma Pega de Boi no Mato, estou aqui com o Vitor, Vitor, apaiar a aguinha aí. Está aí, acabou de chegar, dá uma volta ali no mato, mostrar ali o caminho do gado para ela e esperar aí, o que que Deus decide para nós. Ela está no ponto preparado, querendo, né? Querendo aí, no jeito do gado. Pois é, vaqueirama, estou aqui com o Vitor, o Vitor Raqueira, o homem rochado mesmo. Está aqui com o neguinho dele, o lego do Zóio Azul. É o Zóio da bicha aí, ó. Diferenciado o Zóio dela aí. Viu? Estamos aqui, ó. Está o... Os cavalos estão. O banho dos cavalos, nós estamos aqui no Parque Alamelo. Está aqui com o raqueirão, a rochada. E aí, vaqueirama, como é que está? Está bom demais, meu filho. E lá na... Lá dei uma lapada aí, foi boa, não deu certo, mas... Aqui é um jogo. É uma competição, né? É uma competição e é um jogo. O saldo só é na hora que dá certo mesmo. Enquanto não, é um jogo. E sempre pegando umas raladurazinhas, né? Não, sempre tem que se ralar. O homem que não se ralar é porque ele não adora no lugar ruim. No lugar ruim, é isso aí. Nós nos encontramos lá no UER Lima, não foi? Nos encontramos no UER Lima e estamos nos contando agora de novo. Aqui no Alamelo. Obrigado, você vestiu o gibão. É valorizar a cultura do vaqueiro. E passa para frente, viu? Isso aqui, meu amigo, isso aqui é uma paixão que eu tenho, viu? Aqui, aqui é paixão dentro de quando eu nasci, viu? Botar em gado, né? Meu paixão, é. Essa aqui é minha paixão. Cavalo, gado e mulher. Bote, bote para frente. Foi isso aí. Viu? É. Valeu, obrigado amigo. Aí o vaqueiro duro aí, acabou de sair no gado ali. Nós estamos aqui, ó. Aqui onde os carralhos estão, né? O vaqueiro duro aí, ó. Isso aí, não importa se o carralho é grande, pequeno, de raça comum. O importante é estar no meio da vaqueirama, não é não, baixinho? É. Aí o outro aí, ó. A vaqueirama, a mirinha aí, tudo. Bona temporada. Bora, vaqueirinha aí. Vai dar uma pa de gado também aí. Tô de dinheiro. Não, mas você vai ter, irmão. Direito não é problema, é solução. É isso aí, irmão. Aqui nós estamos ganhando os pequenos, que nós estamos réis. É isso. Quando nós viermos vestido aqui, que vamos manter. O que nós estamos fazendo. O espaço para os meninos aí, que é para... Pois é, raqueirama. Nós estamos aqui no pão preparado e querendo. Vê aí, ó. Aqui é os partidores da pele de boi. Aqui tem cavalo, tem vaqueiro. Tem forró. Daqui a pouco aí o pau está truando. Lógico direto do parque do raqueijão da Alonso Melo. Tá na frente, né? Tá na frente, né? Vamos lá. Então, você sai novo outro, né? Isso. Agora aperta, aperta. Aperta com a gente. A banda aqui direto do parque do raqueijão da Alonso Melo. Uma grande técnica de boi do barco. É show sensacional. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. O canal raqueijão da Alonso Melo. 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 E aí 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 É o vaqueirão Léo Pereira Ralar um casca Ralar um pano E aí O Léo Pereira é o cão Aqui é o Zé Carlos, vai correr agora com o Felipe Aba, Zé Carlos e o Felipe Aba e o Vitor, 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 Jogar Jogar, 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 Jogar e Jogar, 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 Jogar e Jogar da Cépia, com a retação da Cacida Mariana, Vamo lá Vem, chegando mais, gente, vindo aqui, vem, chegando mais, gente, vindo aqui, vem Aí, vim, conseguiu uma quebra, viu É, só guardar o tempo, vai, quando vai, quando vai, quando vai, quando vai, quando vai, E aí E aí E aí E aí Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. é a 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 consigam sair daqui de madrugada uma hora da manhã, que Deus abençoe a cada um de nós que leva em casa em paz, é o que nós deseja para cada um de vocês que estão aqui presentes aqui, junto com o nosso amigo Alamelo e família agradeço também a presença do nosso amigo Loutor Diferente, que foi quem fez a festa aqui hoje esse é um garganta de ouro, viu o que esse cara fez aqui hoje, não é para qualquer um não, viu, eu agradeço a Deus e a toda a família de Alamelo, vou ter trazido ele para me ajudar porque eu acho que hoje eu não aguentava sozinho então, eu peço desculpa também ao zoaqueiro, por eu estar julgando pela primeira vez se tem algo que não foi do agrado de todos mas tudo que é a primeira vez, tudo a gente é humano, a gente erra mas a gente pensa em aprimorar cada vez a mais que no próximo, esses erros que tem bem pequenininhos, que eu achei que foi que não aconteça mais, viu então a gente pede desculpa a cada um de vocês que fiquem com forró daqui pra frente até dizer tchau na paz e com toda